RKA4JL Olá, pessoal! Tudo bem? Neste vídeo, vamos calcular a matriz jacobiana. E, para refrescar um pouco a memória, temos aqui essa transformação não-linear. E mostramos que, se você aproximar em um ponto específico enquanto a transformação acontece, vai aparecer algo linear. Também foi estabelecido que você pode descobrir com o que essa transformação linear se parece caso pegue as derivadas parciais da função que foi dada e as transforme em uma matriz. E, neste caso, a nossa função vai ser essa que eu escrevi em cima. E o que vamos fazer aqui é calcular todas essas derivadas parciais. Porém, primeiro, eu vou reescrever essa função para deixá-la posicionada em um lugar que vamos conseguir enxergar melhor. O primeiro componente é x mais o seno de y, e o segundo é y mais seno de x. O que eu vou fazer aqui é calcular todas essas derivadas parciais para mostrar com o que esse tipo de coisa se parece. E, pois bem, para o primeiro componente na esquerda superior, vamos pegar a derivada parcial em relação a x do primeiro componente. Olhamos o primeiro componente. Então, a derivada parcial em relação a x é 1, já que aqui temos 1 vezes x mais algo que tem nada a ver com x. Depois, pegamos a derivada parcial do segundo componente em relação a x. E esse y parece uma constante. Então, nada acontece. E a derivada do seno de x se torna o cosseno de x. Em cima, vamos pegar a derivada parcial em relação a y do primeiro componente. A derivada parcial de x em relação a y é zero. E a derivada parcial do seno de y em relação a y é o cosseno de y. Finalmente, a derivada parcial do segundo componente em relação a y parece 1, já que é 1 vezes y mais alguma constante. E isso aqui é o Jacobiano geral como função de x e y. Porém, se queremos entender o que acontece ao redor desse ponto em que iniciamos, o 2 negativo e 1, nós levamos eles para cada um desses valores. E para lembrar, iremos pegar o nosso ponto específico, o 2 negativo e 1, e colocar em uma matriz como uma função. Uma função de matriz com valor. Primeiro se torna 1 e depois temos o cosseno. Mas iremos estar substituindo para 2 negativo no x, ou seja, cosseno de 2 negativo. E caso tenha curiosidade, isso é aproximadamente 0,42 negativo. Na direita superior, temos novamente o cosseno, mas agora iremos substituir o valor de y, no qual é 1, e o cosseno de 1 é aproximadamente 0,54. Depois, na direita inferior, temos mais uma constante, 1. E é isso, isso é uma matriz, uma matriz cheia de números. E só para testar tudo isso, podemos ver aqui a transformação linear que isso deve ser. E veja como o primeiro vetor base, a coisa que ele se tornou, que é um fator aqui, tem esse componente para a direita, que é do mesmo tamanho do vetor que iniciou. E também tem esse componente para baixo, onde se consegue notar que é 0,42 negativo. E depois, essa segunda coluna está nos dizendo o que aconteceu com o fator de segunda base, aquele que parece com isso. E novamente, o componente y é praticamente do mesmo tamanho que iniciou, 1. E daí, o componente da direita é aproximadamente metade disso, e conseguimos ver isso no gráfico. Porém, isso é algo que você deve calcular, e tudo isso é bem direto. Você pega todas as possíveis derivadas parciais, organiza elas em uma grade como essa, e temos isso. E é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido, e até a próxima!